É com grande alegria que, em comunhão com as conselheiras provinciais e com todas as irmãs e formandas da província Nossa Senhora Aparecida, presentes nos estados do Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Distrito Federal, bem como nos países da Colômbia, de Honduras, Equador e Bruxelas, nos unimos em uma só voz para dizer-lhes, sejam todas bem-vindas. Como província, queremos também dizer-lhes que nos sentimos imensamente felizes e agraciadas por tamanha dádiva sediar a 8ª Assembleia Geral da Congregação. E o fazemos de todo o coração, colocando-nos inteiramente à disposição de todas e oferecendo todo o suporte necessário em vista do bom êxito deste significativo evento congregacional. Pois queremos dar e partilhar o melhor de nós para que tudo chegue a bom termo. Com esta Assembleia, iniciamos um tempo particular para a vida da congregação. Um tempo favorável de revitalização e busca de novas perspectivas. E, acima de tudo, é tempo de manifestação da presença do Espírito Santo entre nós. Por isso, queremos acolher esta hora privilegiada, o grande Cairós de nosso Deus, numa atitude de profunda fé. Pois a fé nos permite contemplar a realidade com os olhos de Jesus Cristo, o qual ilumina o nosso peregrinar cotidiano. Ao mesmo tempo, a fé nos permite descobrir que nunca atravessamos a realidade da vida humana sozinhas, mas sempre acompanhadas, esperadas e fortalecidas pelo Espírito que o Pai nos envia através de Cristo. Faço votos de que, no decorrer destes dias, possamos sentir, de forma intensa e operante, a presença misericordiosa de Deus, do qual provém toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Mostra-nos os Teus caminhos, Senhor. Numa época de profundas e sucessivas mudanças socioculturais que afetam o nosso mundo, trazendo novos e sérios desafios para a nossa missão escalabriniana, somos convidadas, uma vez mais, a viver este evento em profunda comunhão e em sintonia com todos os migrantes e refugiados, atentas à realidade e procurando discernir nos desafios os sinais dos tempos, na fidelidade à missão, na abertura aos novos apelos do Senhor, na vivência e fortalecimento de nossa identidade própria, para, assim, dar maior visibilidade ao carisma escalabriniano e ser sinal do reino de Deus, de testemunho e de profecia.